O que tem acesso? Mano, é por isso que eu odeio quando as pessoas começam a falar sobre meritocracia, tá ligado? É muito frustrante pra mim, porque eu venho da favela, tá ligado? Eu entendo que, ah, porque você não toma iniciativa e procura, não sei o que. É muito complicado você estudar na escola pública, cara. Falta professor. As coisas te incentivam a você se afastar da escola, mano. E aí você, pô, por exemplo, você que cresce na favela, você observa várias coisas. Eu tive uma família iluminada, tá ligado? A gente cresceu no meio da favela, numa casa do tamanho dessa sala, tá ligado? Literalmente, mano. E, pô, cinco pessoas. A gente sobreviveu. Dois dos meus irmãos não moram comigo, tá ligado? E a gente sobreviveu. O meu pai também não mora comigo. A gente sobreviveu ali. A gente cresceu e, pô, conseguiu se estabilizar e tudo mais. Mas, cara, sempre unido, tá ligado? Não deixamos... Minha mãe nunca deixou eu me aproximar de coisa ruim. Mas a gente sempre viu o bagulho, tá ligado? A indola era do lado da minha casa, tá ligado? E meritocracia começa por essas coisas, mano. O que você tem a se preocupar quando você abre a porra do seu olho de manhã, tá ligado? Ou quando você fecha ele pra ir dormir. Porque, muitas vezes, eu fui dormir debaixo de tiroteio e bala perdida é lixo, parceiro. Tá ligado? Tinha um buraco de bala, assim, na minha casa tinha um furo, tá ligado? E nos lugares ao redor, tá ligado? A meritocracia é diferente. Quando você precisa dormir, tá ligado? Preocupar, você vai tomar um tiro. O bagulho é doido, mano. O bagulho era doidão na minha favela. Em 2006, 2007, eu tinha o quê? Seis, sete anos. O bandido se esconder dentro da minha casa, tá ligado? E depois disso, mano, quando isso tudo apazigou, na minha pré-adolescência, ainda tive que lidar com muita coisa, mano. Como, por exemplo, falta de saneamento básico, tá ligado? O maluco, porra. Pegar uma cólera, essas porra, tá ligado? Uma ziquezira maluca. Para o bagulho, às vezes eu não poder tratar um dente, tá ligado? Não, mas é... Mas é tu que não correu atrás, porra. Tá ligado? Então, porra, quando... Já tem um plano de saúde. Eu nunca tive plano de saúde, tá ligado? Minha família, ninguém na minha família. Agora que a gente está começando a fazer essas paradas, mano. A gente conseguiu progredir, tá ligado? Graças a Deus também, porra. Foi chocante para a minha família quando eu larguei a escola, tá ligado? Porque, porra, mano, eu precisava contribuir para dar tudo certo. A gente conseguir sair dali, eventualmente, para uma coisa melhor, como a gente conseguiu. Eu precisava de uma perspectiva, né? E a primeira perspectiva que uma pessoa que, porra, vem da favela, tem ali, tipo assim, mano, né? De forma justa, mano. De forma, né? Civilizada no bagulho. Legal, o que eu estou querendo dizer é a forma acadêmica, tá ligado, mano? Existem outras formas também na arte, tá ligado? Muitas vezes ali começa a desenvolver um trabalho, tá ligado? Ou na música, como falou o seu caso. Claro também, mano. Porra, claro que rolam exceções no bagulho, tá ligado? Exceções, exceções. Eu estou falando do... Do macro. Do macro do bagulho, tá ligado? Por exemplo, rola uma vendinha, tá ligado? O mano começa a criar um... Pô, por exemplo, caralho, mano. Há 15 anos atrás, o sacolão que eu ia comprar um biscoito para aquilo lá no morro, era de um jeito. Hoje em dia, o bagulho está cheio de prateleira, tá ligado? Está iluminado, tá entendendo? Já tem uma paradinha assim na frente. O moleque do barbeiro também já está dando um grau. O cara da loja de construção já está ajeitando. As paradas vão se construindo, tá ligado? Mas eu estou falando, tipo, quando você é uma criança dentro da favela, você é uma criança que nasceu da favela, tá ligado? Nasceu lá. Muitas vezes a pessoa que está lá também, mano, já vinha de algum lugar, já vinha de uma construção familiar diferente, tá ligado? Quando você é uma criança da favela, você nasce já vendo as paradas acontecerem, tá ligado? Vendo alguma diferença quando você já vai para uma creche, já vai para uma escola, tá ligado? nas outras crianças, tá ligado? Eu, por exemplo, percebia isso. De referência, sim. Porra, tá ligado? Percebia muito, tá ligado? Então, é muito chato esse bagulho de meritocracia. É, eu acho que falar que o mundo é uma meritocracia é um absurdo completo, porque a gente vive num mundo onde se você nasce no país certo, você vai ter uma vida boa. Com certeza, por exemplo, você nasce na Finlândia, na Islândia. Tem 300 mil habitantes, né? Todo mundo que nasce lá tem uma vida boa. É tranquilo. Ninguém passa nessa idade, todo mundo vai nas boas escolas, mas se você vai nascer, sei lá, na África, mano, a probabilidade de você morrer aos 2 ou 4 anos de idade é de 20, 30%. A gente tem, não tem meritocracia de verdade na vida, mas eu acho que é importante a gente saber que existe a meritocracia no sentido de que até uma pessoa que nasceu atrás, dentro do jogo, ela pode, com o esforço dela, chegar em algum lugar. Acho que esse é o único ponto que a meritocracia realmente existe. Não, mano, sei lá, eu acho que... Mas falar que o jogo é justo, que é igual ou não? Acho que o teu meritocracia já carrega todo o... Tipo assim, considera isso, mas já carrega todo o contexto por trás, tá ligado, mano? Que isso daí se torna uma parada... É porque grupos políticos usam essa palavra pra... É o esforço, tá ligado, mano?